Nas sete de anos a gente sai do futebol e vai para o carnaval. Cerca de 20 mil turistas são esperados por dia na cidade de Goiás durante o carnaval. E o primeiro dia de folia foi animado na antiga Vila Boa. Quem mostra pra gente são os repórteres Solimar Fernandes e Camila Teixeira. Na cidade de Goiás até o coreto da praça se fantasiou para a folia. A avenida principal à beira do Rio Vermelho também se encheu de cores para a festa. E o primeiro bloco a ganhar as ruas da cidade histórica foi o Afoxé Pilão de Prata. Com mais de 15 anos de tradição o bloco tem as raízes na cultura negra. É um bloco onde remete a cultura negra, a cultura do preto na cidade de Goiás. É um bloco onde é a comunidade que participa. É um bloco onde você vê a alegria do público, é a alegria do goiano. É um bloco que tem muito a contar pra Goiás e tem muito a contribuir a Goiás. À medida que o bloco passava, o som do tambor e do berimbau atraiu os moradores que saíam às portas de casa para acompanhar o festejo. Teve gente que mais do que assistiu registrou tudo com celular. É muito interessante, eu achei bastante legal. Acho que a segunda vez que eu vejo o bloco passando eu quis registrar. A irreverência é a marca do bloco da alegria, que no passado recebeu o nome de bloco dos sujos e o motivo está no corpo e no rosto dos foliões. E nesse bloco, quanto mais quentado, mais sujo, melhor e muito mais divertido. E vale-se fantasiar de tudo. Homem se veste de mulher, de coelhinha e do que a imaginação permitir. A Fernanda se fantasiou de caixa de bicarbonato de sódio. Meu esposo malandra, fala que eu sou a mesma de bicarbonato, porque eu uso para lavar roupa. Eu uso quando minha barriga está ruim, eu uso para lavar o cabelo, eu uso para lavar a casa, porque a bicarbonato usa para tudo. Por isso que sou de bicarbonato. E até a Anitta deu o ar da graça no Carnaval de Goiás. Vai malandra, carna-goiás, só essa louca, parceira. Nessa alegria e animação, a festa continua nas ruas de Pedras de Goiás durante o Carnaval. Por dia, a Prefeitura da cidade espera receber 20 mil turistas. A programação só termina no feriado de terça-feira. Nós estamos preparados para realizar mais esse Carnaval. O trade nosso está todo movimentado, todo mundo preparado, os bares, restaurantes, pousadas, hotéis. Nós já estamos com mais de 80% do trade organizado, as ocupações preenchidas nas pousadas e nos restaurantes. Então, eu acredito que vai ser uma festa bonita. É muita energia e animação, né? E é com essas imagens do Carnaval na cidade de Goiás que a gente encerra esta edição de sábado. Lembrando que hoje à noite, na antiga Vila Boa, tem show com heróis de botequim e balaio de samba. Caldas Novas, Três Ranchos e Uruaçu também tem programação especial neste Carnaval. E em Goiânia, hoje tem o bloco Cai na Rua. Na Praça Cívica e no Sesc, o dia todo tem matinez e marchinhas voltadas para a diversão em família. Uma ótima tarde para você e até segunda. Legenda Adriana Zanotto